Agora uma informação importante para quem deseja garantir um lugar no maior festival de dança do mundo. Começa amanhã a venda de ingressos para o Festival de Dança de Joinville. A partir da 1h da tarde, os bilhetes vão estar disponíveis nas bilheterias do Centro de Eventos Call Hansen ou ainda pelo site do festival, que é o festivaldedanca.com.br. Os valores variam de 14 a 116 reais e cada pessoa pode comprar no máximo 24 ingressos. Seis por apresentação. E vale lembrar ainda que estudantes, idosos e participantes do Festival Pago Meia Entrada. Os ingressos adquiridos pelo site podem ser pagos com cartões de crédito.